Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco registra queda de 40,1% do lucro no segundo trimestre a 3,87 bilhões com novas altas de provisões. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu sou o Alexandre Novaes, daqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber algumas dicas suas e adquirir alguns cartões a qual eu vinha desejando muito que nem a minha linha de cartões Amex. Muito obrigado Leandro, obrigado pelo seu apoio. Estamos trazendo para vocês algumas notas de alguns bancos que vem dando prejuízo aí no trimestre. Chegou a vez do Bradesco, vamos à nota então. O Bradesco registrou queda de 40,1% do lucro recorrente no segundo trimestre de 2020 na comparação anual. Totalizando, 3,803 bilhões informou o banco nesta quinta-feira, dia 30 de julho. Já o lucro contábil foi de 3,506 bilhões, baixa de 42%. A queda no lucro levou a uma baixa de rentabilidade sobre o patrimônio líquido do Bradesco para 11,9% contra 20,6% do segundo trimestre de 2019. O lucro menor ocorre principalmente pelo novo reforço de 3,8 bilhões nas provisões para as perdas, com expectativa pela alta da inadimplência por conta da crise causada pela pandemia do novo coronavírus. No primeiro trimestre, o Bradesco já havia constituído 2,7 bilhões em provisões. As despesas com provisões atingiram 8,890 bilhões no segundo trimestre, alta de 155% em relação ao mesmo período do ano passado e de 32,5% frente ao primeiro trimestre de 2020. Nossos estudos internos, que são baseados em modelos estatísticos que capturam informações históricas e prospectivas, bem como a experiência da administração e refletem nossa expectativa de perdas em diferentes cenários econômicos que indicam, neste momento, a necessidade de reforçar nossas provisões relacionadas ao cenário econômico adverso, destacou o banco. O índice de inadimplência, acima de 90 dias, na carteira recuou para 3% no fim do segundo trimestre. Ante, 3,7% em março e 3,2% em junho de 2019, os bancos, durante o período, fizeram programas de renegociação e alongamento de dívidas. Para Morgan Stanley, o resultado do Bradesco ficou abaixo do esperado, em especial devido ao aumento das provisões. O banco americano destacou ainda o aumento da cobertura, provisões em relação ao total de crédito, indica uma deterioração da inadimplência. Não ficaríamos surpresos se mais provisões excedentes forem necessárias nos próximos trimestres, segundo o relatório a clientes. Bem, conforme estamos divulgando aqui no canal, já de outros bancos também, isso que vem acontecendo com os bancos, no mundo inteiro, vem sendo normal devido à pandemia do coronavírus. A situação, os bancos estão fechados, praticamente não ofertam produtos, e assim, com certeza, a sua receita vai cair, como vem acontecendo. E a inadimplência é normal que isso aconteça, também devido à quantidade de pessoas desempregadas, pessoas que fizeram dívidas, foram demitidas, ou não estão recebendo salário, e acaba acontecendo de não pagar as dívidas. a primeira opção de não pagar, logicamente que vem os bancos. E está acontecendo o que vocês estão vendo, praticamente em todas as notas que eu estou dando, a inadimplência cresce para os bancos, e o lucro cai. Está certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.